Nós estamos na base de Polícia Rodoviária Federal, aqui próxima à cidade de Alto Paraná. E na madrugada desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Estadual, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, apreenderam um veículo e dentro do veículo encontraram um tablete de maconha com o casal. Nossa equipe entrou em contato com o capitão da Polícia Rodoviária Estadual, que tem mais informações. Bem, o fato desencadeou uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, estava em deslocamento de Maringá para a região de Diamante do Norte, pela PR-376. Durante esse deslocamento, visualizou um veículo Vectra, a qual estava em atitude suspeita e até transitando acima da velocidade permitida na rodovia. A rodovia é de jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, então não cabe a par de trânsito à Polícia Rodoviária Estadual. Porém, quanto às questões de atos de abordagem policial, a equipe optou, diante da suspeição e atitude, e realizaram a abordagem. E essa abordagem já foi realizada em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, considerando que é um local iluminado e mais seguro. Nesse local, então, foi referida a abordagem, onde foram visualizados dois ocupantes, um casal. E na abordagem inicial, verificou-se aí que o condutor não possuía carteira de motorista. E quanto à questão da moça, ela não possuía nenhum tipo de documento. Ela estava sem documento, sem celular, nada. E as informações, e ambos, eram meio controversas. Na revista, no interior do veículo, dentro do porta-lovo, foi localizada uma sacola plástica. E nessa sacola foi localizada quase um quilo de maconha, que estava embalado. E também uma pequena porção de crack, que também estava embalado no plástico, a qual foi indagado o condutor. No primeiro momento, ele se manteve em silêncio. E, posteriormente, ele alegou que tinha comprado, e que essa compra era para consumo de ordem pessoal. Mas, diante da quantidade e a situação, foi dado voz de prisão a eles, e encaminhado à delegacia de polícia de Paranavaí. Essas são as palavras do capitão Cruz, da Polícia Rodoviária Estadual. Bom, o veículo e também o entorpecente foram encaminhados à delegacia da cidade de Paranavaí. Agora a polícia vai abrir um inquérito, e o motorista deve responder por tráfico de drogas. Com imagens de Adriano Rodrigues, repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque.